Olá, Botocas! As scooters aventureiras, elas não param de nascer, senhoras e senhores, e acabou de chegar mais uma. Pois é, pois é, pois é. Chegou, mas chegou lá na Europa, tá? Marca Aprilia, consagrada, italiana. E aí, de 250, será que a briga vai ser boa? Pelo menos lá fora. Nova SR GT 125. É 125, mas não é fraca não, hein? Olha que scooter bonita, galera. Visual esportivo, apelo bem chamativo, moto que vem aí com as rodas vermelhas, pneuzinho de uso misto, mais biscoitudo, suspensão telescópica tradicional, a frente da moto é bem imponente, temos aí faróis duplos em LED, temos bolha, temos aí uma boa posição para os pés, o acabamento primoroso dessa scooter, banco bem desenhado, você vê ali a alcinha do garupa pintada na mesma cor da carenagem dianteira, dificilmente a gente vê isso, né? Na traseira, amortecedores e molas. Essa scooter terá ainda uma motorização mais potente na faixa de 200 cilindradas. É mais uma moto, mais uma scooter apresentada lá no EICMA. Você vê aí que as scooters aventureiras, elas estão mais na moda do que nunca, né? Já apresentamos aqui no canal outras scooters aventureiras, tanto na faixa de 150 quanto na faixa de 300 cilindradas. As scooters, elas são muito práticas para o dia a dia, facilidade na condução, baixo centro de gravidade, motos com câmbio CVT, e agora essa proposta mais aventureira, né? Aquele pouquinho de estrada de chão, mas aquela estrada de chão de leve. As motos têm um guidãozinho mais largo, um pouco mais alto, distância em relação ao solo aumentada, o custo de suspensão também ficou maior. Toda essa receita foi aplicada na nova SR GT 125 da Aprilia. Iluminação toda em LED, embaixo do banco são 25 litros de capacidade, moto que vem com painel digital, conexão com o celular, sistema start-stop, autonomia girando ali na faixa de 350 quilômetros. O tanque tem 9 litros, então você rodando aí no cheiro, deve chegar perto ali dos 400 quilômetros de autonomia. O visual da scooter lembra um pouquinho as motos de maior cilindrada, a pelo é bem esportivo, como a gente comentou, e o motor é aquele motor monocilíndrico famoso nas scooters, né? Arrefecimento líquido, 4 válvulas, gerando aí 15 cavalos de potência, é o máximo ali na categoria A1 da Europa, torque de 1,2 quilograma força metro. Já a versão de 200 cilindradas, motor de 174 centímetros cúbicos de cilindrada, já chega aí na faixa de 17,6 cavalos e 1,65 quilograma força metro de torque. Scooters aí com o câmbio CVT, com injeção eletrônica, uma pegada bem bacana pro dia a dia e aquele fora de estrada, bem de leve. A scooter da Aprilia estará ainda disponível em uma versão esportiva, com cores e grafismos mais chamativos. Aqui no Brasil, a IDV 150, ela segue sozinha na categoria, uma das scooters mais vendidas no Brasil, tanto é que o brasileiro curtiu a ideia. O brasileiro gosta de SUV, o brasileiro gosta de scooter aventureira, se falou que tem aventura no meio, o brasileiro tá dentro. Vamos aguardar aí a movimentação do mercado, pra ver se pinta por aqui alguma concorrente altura da IDV 150 da Honda. Por enquanto, mais um scooter pra você conhecer no canal Bimotoca, nova Aprilia SR GT. Tanto em 125, quanto em 200 cilindradas aí, de acordo com o mercado, de acordo com a proposta da Aprilia. Os caras atendem a categoria A1 e também atendem outras categorias mundo afora. Aqui no Brasil, a gente até vê algum site vendendo, né, motos da Aprilia, motos da Piaggio, mas não tem nada oficial da marca. Seria uma marca bem-vinda por aqui. Mas, questão de valores, sempre fica um pouco mais caro, o brasileiro acaba ficando meio desanimado. O brasileiro tá meio fraco de grana, né, gente? Então é isso. Aqui embaixo, você faz a sua cotação com desconto, utilizando o cupom BIMOTOCA, parceria BIMOTOCA e Surrai Seguradora. Academia do Mecânico faça você mesmo a manutenção da sua moto, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill!